Eita vaqueira testada Mas isso é Cleitão cantor Repertão novo Alô Sancla, CD, tamo junto Chama Olha quem disse que vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha, capricha Chama Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Alô JVCD, tamo junto Alô CS Music, gravando tudo Quem disse que vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que vaqueiro não ama Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ela é capricha na sentada Vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Alô L.C. de Ruga Music Tamo junto, hein? Alô Canal P.L. e Playson Tamo junto Chama! Chama! Eita vaqueira testada, menina! Essa vaqueira é diferente Vem, morenita Que fazia morena aqui Vem, morenita Que fazia morena aqui Vem, morenita Que tem minuto de senta Faz visita Que só você se iludir Vem, morenita Que fazia morena aqui Ô, 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 ô Três doze doze, doze Chama! Tá batendo carinhão, viu? E me chamou pra casa dela pra fazer putaria Óbvio ter rolando e vai na bebezinha E me chamou pra casa dela pra fazer putaria Óbvio ter rolando e vai na bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa, hoje nós vamos ir no dia Vem de moreninho, vem de fazer morena pedindo Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo Vem de moreninho, vem de moreninho, vem de moreninho Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo Alô canal Nordeste CDs, alô MV Divulga Music, tamo junto Fiel e peição E me chamou pra casa dela pra fazer putaria Óbvio ter rolando e vai na bebezinha E me chamou pra casa dela pra fazer putaria Óbvio ter rolando e vai na bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem moreninho, gostosa, hoje nós vamos ir no dia Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo Vem de moreninho, sai de fazer morena aqui Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo Minuto de sentado, faz o rosto de rindo Vem de moreninho, sai de fazer morena pedindo 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 O AJB CD, falou pancada CD, fomos juntos Leitão, cantor, ao vivo Alô, CS Music, gravando tudo A novinha que me esclareceu, olha como o jogo virou A PM Alanda em casa, só que é peão de gol Diretos tá se perguntando, por que que minha vida é assim? Vão pra que chega o dovinho, o gol de Ferrari dando sozinha Vão pra que chega o dovinho, o gol de Ferrari dando sozinha Alô, MV de Ruga Music, tamo junto Leitão, cantor Te amar, te amei Gostar, gostei, gostei, mas eu sofri No teu jogo, só perdi Dei, estope, um sentimento Eu não perco mais meu tempo Saudade, eu tenho mal negro Mas voltar, me desculpa Não quero Do que adianta o corpo querer? Se o coração já disse que acabou Acabou Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Te amar, te amei Gostar, gostei, gostei, gostei Gostar, gostei, gostei, gostei Saudade Saudade Eu tenho mal negro Mas voltar, me desculpa Mas voltar, me desculpa Não quero Acabou Do que adianta o corpo querer? Se o coração já disse que acabou 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 Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Acabou Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Acabou Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Acabou Alô, Luax Music, tamo junto mesmo Ô, Sentimento Alô, Alessandro e Vuda Music Leitão cantou O ferida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanas Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô, novinha quer sentar pros cria Pedem putaria, então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Ela pede pro cria, ela tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Ela pede pro cria, ela tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma É pra tocar no paredão Leitão, Leitão cantou Alô, Piseiro, Cariri, Lucas David, tamo junto Perida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanas Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô, novinha quer sentar pros cria Tô, novinha quer sentar pros cria Pedem putaria, então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Sentar, sentar, sentar Ela pede pro cria, ela tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma, toma Toma, toma Ela pede pro cria, ela tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma Xungou, 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 xungou Balançou Eita, pressão Alô, Sanclae, CD, tamo junto Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Esperi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Alô, pancada, CD, avise, tô atualizando Alô, CS Music, gravando tudo Eu segundou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse a Deus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você sabe montar a cavalo, filho? E está brincando? Veja só Ela quer sentar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Que bota o compressão no tapa na tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, tô de frente e me encosta Porque o vaqueiro pá do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Que bota o compressão no tapa na tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, tô de frente e me encosta Porque o vaqueiro pá do jeito que ela gosta Olha a pressão, mas isso é o Cleitão cantor Alô Lucas Pizarinha, chega pra cá Cleitão cantor, mais uma pra bater no seu parede Estouro, pai Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, doutapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, vou de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, doutapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, vou de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Toda tatuagem, deixa eu toda amolhada Dando um pouco, tô aberto na minha cara Alô, São Clássicos Estouro, papai Tu fez o puto perder a postura Logo eu quero errar Via o perigo de cara Não viu nada Só te vi toda pelada Pela casa Temendo alto de fumaça Aquelas paradas Só lembro da moça bonita Que veio me dar uma viagem Que me pegou de jeito gostosinho Nesse show de sacanagem Malandrade Sentou e foi embora Pro maldade Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Logo eu quero a água Via o perigo de cara Não viu nada Só te vi toda pelada Pela casa Temendo alto de fumaça Aquelas paradas Só lembro da moça bonita Que veio me dar uma viagem Que me pegou de jeito gostosinho Nesse show de sacanagem Malandrade Sentou e foi embora Por maldade Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lá Esse sorrisinho de lá Cabelo batendo na bunda Alvinhando o sexo selvagem Alvinhando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Falei Falei com o cantor Falei com o cantor Alvinhando o sexo selvagem Desce e vai Desce novinha Devagarinho Ela desce e empina Ela desce e empina Desce e vai Desce novinha Devagarinho Ela desce e empina Abre a mala Desce e vai Desce e vai Desce e vai Desce novinha Desce novinha Devagarinho Ela desce e empina Que mina gata Que mina sensual Ela joga com vontade Ela rebola no grau Vamo lá em casa fazer Netflix Eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem uma vida Só tem cama Lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuva Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuva Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuva Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix, eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama, lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho, lá é casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho, lá é casa de cabra macho Brota menina sapeca, que hoje a noite é só barrova Lá em casa não tem corinho, lá é casa de cabra macho Lá em casa não tem corinho, lá é casa de cabra macho Brota menina sapeca que hoje a noite é salva-pova Brota menina sapeca que hoje a noite é salva-pova